Quer aprender a fazer esse shake de proteína? Vem comigo! Se você agora tá querendo ganhar massa muscular, se você tá querendo queimar gordura, se você tá querendo só manter o abdômen ou às vezes afinar a cintura, a gente vai ter a ficha de treino perfeita pra você. Então escolha seu objetivo, escolha sua ficha e bora começar! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo! Galerinha, antes de mais nada, já curti o curti muito, eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Bom pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita muito fácil, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí na correria do dia a dia, tá bom? É uma receita que é um shake, um shake de proteína. Então pra essa receita nós vamos precisar de leite desnatado, uma calda pra enfeite, adoçante a gosto e nosso Whey Protein, que vocês já sabem que é o melhor lugar, o melhor custo-benefício é na Gros Suplementos, cupom bar. Então pessoal, essa receita é muito fácil, muito simples e eu tenho certeza que você que não gosta de Whey, então essa receita vai te ajudar aí quando você tá na correria do dia a dia, pra você que geralmente não gosta de tomar Whey só com água, você utilizando nessa receita, você vai ver que vai ficar muito mais gostoso, muito mais saboroso e vai dar pra você utilizar aí como pré-treino, pós-treino, durante o dia, café da manhã, janta, qualquer hora do dia. Eu tenho certeza que vai te ajudar aí, tá bom? Porque aqui a nossa intenção é sempre trazer receitas fáceis, rápidas e também muito gostosas pra vocês. Então aqui ó, vamos tá utilizando um lixificador pra gente fazer a mistura, porque a gente quer que a gente bate bem ele, tá? Você pode tá utilizando um lixificador ou um mixer, porque a gente quer que o nosso Whey misture bem. E você sabe que o Whey da Growth, ele tem uma consistência muito boa e ele mistura super fácil. Então aqui ó, a gente vai tá utilizando o leite desnatado, eu gosto sempre de tá utilizando o leite desnatado, porque eu acho que fica mais gostoso, sabe, o Whey? Mas se você quiser economizar suas calorias, você pode tá utilizando com água também. Aqui a gente vai colocar aqui 250ml do leite desnatado, brontinho. Aqui eu vou pesar o nosso Whey, que eu quero tá utilizando 30g, tá bom? Se você quiser fazer o nosso shake um pouco mais proteico, você pode tá utilizando mais Whey Protein. Você pode tá utilizando aí 60g. Se você utilizar mais, eu aconselho você a utilizar mais leite ou mais água, pra mistura não ficar muito concentrada. Então aqui eu vou tá utilizando 50g. É uma quantidade que geralmente eu suplemento, tá? 50g, ótimo. O sabor que eu tô utilizando é o sabor chocolate. Na verdade é o sabor chocolate milkshake. Esse aqui tá sendo um dos meus sabores favoritos. Então aqui ó, tô utilizando agora o adoçante em gota. Você pode tá usando um xilitol ou algum outro aí da sua preferência. E agora a gente reserva a cauda. A gente não vai utilizar a cauda agora, tá? E a gente vai colocar gelo. Aqui eu vou tá utilizando 4 cubos de gelo, tá? Se você quiser um pouco mais gelado, você pode tá utilizando mais gelo também. Aqui 4 vai ser suficiente. E a gente vai bater bem. O segredo é misturar bem, pra ele ficar com aquela consistência. Realmente é de milkshake, sabe? Aquelas bolinhas borbulhantes. Então já já eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Então pode deixar bater ele por um minutinho. Lembrando pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro livrinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness pra ajudar você a seguir uma dieta muito saudável. Receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas pra vocês, tá bom? Então vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Depois que já bateu bem, olha só, tem que ficar com essas bolinhas aqui, tá vendo? Pra ele ficar bem batidinho. Agora sim a gente vai tá utilizando a nossa calda. Aqui o nosso milkshake de hoje, né? Nosso shake proteico, vai ser de chocolate. Mas você pode tá utilizando aí shake de morango, shake de baunilha, o whey que você tiver aí, tá? Então é só cuidado com a calda ou algum enfeite que você estiver utilizando pra ele não ficar muito disturante. Mas o chocolate eu sei que nunca dá errado pra mim. Eu amo shake de chocolate. Então aqui ó, a gente vai tá utilizando a calda pra enfeitar a nossa taça. E é interessante a gente sempre ir colocando a calda e girando a taça pra ela criar um formato muito bacana. Então aqui ó, lembrando, a consistência tem que tá com as bolinhas, tá bom? Então, a nossa taça, você vai girando e colocando a calda. suficientes só pra dar aquele enfeite bacana mesmo e nosso shake já vai estar prontíssimo. Olha que coisa bela. Ó, ó, tá, mulher. Então pessoal, o nosso shake de proteína está pronto. Deixa aqui nos comentários o que você achou, como que você faz o seu. E não esqueça, já deixa o like, tá bom? Então vamos experimentar. Sucesso! Se você quiser mais videoaulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de culinária fit. A gente gravou várias receitas aí pra ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino. Vai lá conferir. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram hashtag barrecetinha. Me enche de chuva de direto e eu quero ver você comentando aqui embaixo quero mais um vídeo de receita com a barca e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!